Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tô sozinha, sem o My Love. Já vou contar pra vocês o porquê. Hoje a gente tem uma novidade top pra compartilhar aí com vocês, tá? Já se inscrevam aí no canal pra quem não é inscrito. Deixa aquele like pra gente, tá? Pra gente ficar mais contente. E é isso. Fiquem comigo até o final. E bom vídeo! Beijo! Gente, primeiro eu vou mostrar a situação da minha casa pra vocês, tá? E já conto a novidade pra vocês. Olha a situação. Começando daqui da cozinha. Olha pra isso, gente. Que vontade de chorar. Olha aqui, ó. As coisas todas jogadas, meu pai. Olha a situação da minha mesa. Não dá pra enxergar nem a mesa. Olha a situação. Olha a situação aqui, ó. Olha a situação. Olha aqui, ó. Olha o tanto de sacola! Aqui tá a nossa televisão. Olha pra isso, gente. De verdade, eu tô com vontade de chorar. Vou mostrar o meu quarto pra vocês como é que tá. Olha o meu quarto. Olha a situação. Nossa, eu tenho que tirar aquela cortina. Gente, nós vamos nos mudar. É isso mesmo, pessoal. A gente vai se mudar. Mas olha, o bom... É bom e é ruim, né? É ótimo mudar. Fazer uma mudançazinha assim na nossa vida, né? Mas o duro é essa bagunça, gente. Meu pai do céu. Que trabalho que deu. Nossa Senhora. Eu mudei uma vez só. Que foi da casa onde eu morava pra... Quando eu casei com o Paulino, né? E mesmo assim, não foi aquela mudança. Porque... Eu só levei minhas roupas. Mas essa é a primeira vez que eu tô mudando. E olha que trabalho que dá, viu? Que trabalho que dá, gente. Mas a gente vai... Quem assistiu aí o vídeo anterior viu que a gente fez aqui daquela gravação da casa. É pra aquela casa que a gente tá indo. Tô muito feliz. Quer dizer, todos nós estamos felizes, né? E é uma casa maior. E... Muito top. Muito legal mesmo. Já fazia cinco anos que a gente tava aqui nesse apartamento. E... É com muita satisfação, né? E alegria. E graças a Deus. Agradecer primeiramente a Deus, né? E é isso. A gente tá indo lá pra aquela casa. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Acompanhei aí a nossa mudança. O My Love foi buscar o caminhão agora. E... Vou ter que passar aqui na escola da Belly. Pegar os papéis. Pra levar lá pra outra escola, né? Aproveitar hoje. Que hoje eu... Não fui trabalhar. E tentar resolver tudo hoje. E é isso, pessoal. Vão acompanhando aí a gente. que eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, justo hoje... Olha como é que tá o tempo. Chovendo. E tá um friozinho também, viu? Aqui o tempinho. Ah, mas tá bom, né? Chuva de bênçãos na nossa vida. Tá. Vamos lá e pô, hein? Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Tirar essa cortina aqui do banheiro. E guardar esse restinho de coisa que tem aqui, ó. Ali... Tirar tudo e já guardar. Ai, minha gente. Tô tão feliz. Tão feliz. Tô muito bom, né? Muito bom. Ai, gente, eu limpei esse espelho ontem. Nem parece que eu limpei. Ah, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é do... Vamos falar do vapor, sabe? O vapor do chuveiro. Depois eu vou ter que passar um paninho aqui. Bom, vou deixar vocês aqui. Vou tirar o... O... Ai, esse negócio aqui, ó. Corpina, ué? Vou tirar isso aqui. Lá no meu banheiro, eu não vou precisar mais de cortina, sabe? Graças a Deus. Ai, não gosto muito desses negócios de cortina, não. Lá tem a... A... Fala. A shower. O box, né? É de vidro. Ai, eu gostei muito daquela casa. Nossa, eu gostei demais. Agora... A... A minha enteada vai morar com a gente, né? Agora nós teremos cinco gatos e um cachorro. Quando eles estiverem lá, eu não mostro pra vocês. Vai. Agora é bom porque vai ter um quintal, um quintazão. Fazer um churrasquinho. Convidar todo mundo pra comer um churrasquinho na minha casa, tá? Aí é bom demais, caso eu... Morar em apartamento é bom. Gosto de morar em apartamento. Porque... Querendo ou não... Eu não sinto um pouco mais segura, sabe? Mas eu acho que morar em casa é mais libertador. Você tem mais espaço, né? Aqui é tudo muito pequenininho. Tudo muito... Apertadinho. Lá a cozinha é maior. Tem bastante armário. Vocês viram, né? No vídeo. Quem não assistiu, vai lá assistir o vídeo. Tá muito bacana. Tá muito legal o vídeo. Então tem bastante armário. Não vou precisar ficar guardando panela dentro. Eu guardava dentro do forno as panelas, sabe? Porque aqui não tem armário suficiente. Pra guardar as coisas. Mas graças a Deus, lá tem bastante armário. Ontem a gente foi lá na casa. Dei uma limpada já nos armários, sabe? Dei uma limpada na geladeira. Em micro-ondas. Pra ficar mais fácil pra gente hoje, né? Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha. A única parte que falta. Tem que guardar uns pratos. Guardar essa louça que tá na máquina de lavar. Guardar tudo no... Colocar tudo em saco, né? E aí já tá acabando já. Ela vai estar mais quente na manhã mesmo. Só tem um prato aí. Uma xíclinha lá. Uma loucinha do nosso café da manhã, né? Uma coisa muito ansiosa. Ela deve ter trabalho naquela casa, viu? Meu pai. Tá bom. Conseguindo resolver o negócio da escola. Tá bom demais. mas é ótimo, tomara que não chova muito né, mas se tiver chovendo, eu acredito que dá pra indicar o caminhão na garagem, aí fica mais fácil a gente não tá mais chovendo ai, eu tava sem o microfone, gravei My Love chegando com o caminhão, mas ficou mudo, ai que raiva, eu tirei o microfone pra carregar um pouquinho e esqueci de colocar, mas My Love chegou e já caiu, começaram a sair, mas tá mudando de cima, deixa eu botar vocês aqui um pouquinho, vou botar minha blusa, vou botar minha blusa que eu vou, vou lá falar com ele, ai My Love, fala bom dia, bom dia gente, é hoje hein, hoje que o bicho pega, agora eu sou o DJI, facinho de confundir com o João do Caminhão. Meu nome é DJI, facinho de confundir com o João do Caminhão. Bora fazer a mudança. Olha o caminhãozão, ó. É, o bicho é bruto. Deixa eu mostrar lá atrás. Tá bom. Top. Saúde. Tá ruim. Olha. Olha. Caraca, é enorme. Nossa, cabe coisas pra caramba. Que grandão. Acho que a gente vai levar tudo no carrete só, né? Acho que sim. É, acho que dá pra levar tudo no carrete só, só depois a gente busca da Jéssica e acabou. É, nossa, vixe, cabe coisa aqui, hein? Mostra também. Top demais, mostrei. Toca, meu amigo, segura aí. O braço tá doendo. Aí tá o bichão, né? Aí você mesmo vai lá, você aluga, faz sua mudança e devolve. Arrumar uns cabos. Quanto que você pagou, mãe? Fala aí os preços. Eu acho que vai sair mais ou menos, pra gente, uns 150. Você tem que dar um depósito maior, né? Um depósito de 250. Aí você tem que devolver com o tanque do jeito que tava e acabou. Ah, é barato. Sai mais barato do que alguém faz a sua mudança? Não, faz a mudança aqui e vai cobrar uns 400, 500 dólares, eu acho. É. Porque tem que ter ajudante. O duro é só carregar as coisas, né? Mas uma coisa compensa a outra, né? Olha lá, tem a rampinha lá, Jéssica. Já discutiu a rampinha pra gente subir. Ah. A gente tem uma forcinha só, depois eu puxo, cara. Agora só esperar o Matheus chegar aqui pra gente começar a carregar as coisas. É. É bem grandão, gente. É hoje, né? É hoje! É isso aí, gente. Daqui um pouco a gente mostra mais. Tamo indo agora, gente. Tamo indo levar a parte da mudança, quase tudo agora. Depois só vai voltar pra pegar umas coisinhas que ficou, né? A gente vai mostrar um pouquinho do trajeto pra vocês. Já tem um carro que já foi. Tá indo outro carro e o caminhão. E a gente vai mostrando pra vocês, né, Bezinho? É isso mesmo. Mostrando nosso trajeto. É. Caminhãozinho tá cheio, gente. Cheio. Caminhãozinho tá montado. Mas depois na volta eu mostro, a casa tá vazia já. Vazia, vazia. Eu mostro pra vocês como é que ficou. Vamos que vamos, né, Meló. Deu muito trabalho, Rosão? Deus, os meninos trabalhou. O Matheus, meus amigos dele, trabalharam um bocado, viu? Porque a gente foi primeiro lá na outra casa, né? Porque teve que passar na escola e o meu outro tá revendo o caminhão. Agora eu vou embora com Deus. Vamos lá. Descarregar aqui. A parte pesada tá aqui agora. É. Depois ficou só pouca coisa, pegar as coisinhas da Jéssica. É. Olha o carro dela aí. É. E vamos lá. Vamos que vamos. Tchau, condomínio. Vagarzinho que o bicho tá pesado. Vai sentir saudade, meu amor? Não. Eu gostei aqui do começo. Depois que mudou a administração, ficou muito bagunçadinho. Olha, sinceramente, assim, falando, eu sou muito grata por esse lugar aqui que a gente morreu por 5 anos. É. Mas é bom, né? A gente mudar de áreas, mudar de energia. É bom. Pra uma casa também, né? Exatamente. Mudar pra uma casa. Vamos juntar todo mundo outra vez. É. Fica legal. É verdade. E aqui cada um tem que carregar. Aqui é tartaruga. Cada um carrega o seu. Se você for pagar uma mudança dessa aqui, você vai gastar uns 800 dólares. É, né? Mais ou menos. A gente vai gastar uns 150 fazendo nós mesmo. O caminhãozinho vai sair por uns 150. E só. É. O Matheus é amigo dele. Tem despesa. É. Pra pagar é caro. Tem que pagar uma mudança, assim. É caro. Ainda de dois lugares, né, amor? Tem que ir lá no centro da cidade pegar as coisas da Jéssica. Tadinha da Lua. Tadinha da Lua. As duas, né, na verdade. Mas a Lua, acho que tá mais, né? Mostra os tadam. Os gatos. É, os gatos. É, gente. Que dó. Tô morrendo. Sabe o que tá acontecendo, né? Ela tava atrás da máquina de lavar, eu chamei, chamei, chamei e ela saiu correndo. Tadinha. Tadinha. Mas tem medo, não sabe o que tá acontecendo, né? Tem, é. Tem medo. Nossa, o cara para um carro do lado e caminhão do outro. Pó vindo, Maria. Difícil, né? Quando tiver chegando perto lá da casa, aí eu continuo com vocês. Chegamos, gente. Aí, tá todo mundo no trabalho. Descarregando o caminhãozinho. Lá vem o Matheus. Já vai lá para cima também, viu, filho? Dá para o quarto. Aí. Opa. Fazendo caca. Carregando. Carregando. Ai, filho. Você vai destruir a casa no primeiro dia. Pega uma por vez. Que isso, meu filho? Calma. Caminhãozinho. Descarregamos quase tudo. Já é rápido. Os meninos são bons. Agora vai voltar só para pegar as coisas da Jéssica. Ficou um pouquinho de coisa lá. Mas está tudo tranquilo. Itaú Igão. Forte. Menino bom de briga, não? Agora está carregando aí um pouquinho. É. Vamos arrumar, né? Chegamos na casinha. Hoje tem trabalho ainda, hein, bebê? Tem lixo. Tem trabalho. A casa está dando eco ainda. O chão está sujo. Aqui, ó. É. Ah, não. Olha o estado. Eles não limparam não, bebê. Você vai ter que passar o Swift em tudo, né? Meu Deus. É. Você vai ter que passar. Vai ter que passar o Swift em tudo mesmo. Não tem jeito. Uma semaninha a gente já resolve tudo aqui. Vai passar nisso. Vai pegar seu Red Bull. Ah, o Red Bull vai dar uma energia assim. Não, só esse de sacolinha, 80 dólares. Três sacolinhas, 80 dólares? Mais duas que estão na geladeira dos frios. Ah, doido, gente. A geladeira ainda está com cheirinho meio ruim. Ainda está, bebê? Será que não tem um produto que a gente pode colocar? Deve ter. Sempre tem para você colocar para tirar. Ele puxa o cheiro, sabe? Obrigado. Cobrindo ao mercado. É, deve ter um produto que puxa o cheiro. Porque ficou muito tempo fechado, né? Ficou muito tempo fechado. É. Vagazinha, a gente chega lá. O que é que é o negócio ali embaixo do azar? Legal, ó. Para que serve misturar? Para pendurar com a ropa B, eu acho. Aquelas taças, sabe? É. Você coloca ela assim. Legal. E pendura lá. Caralho. Caralho. É isso mesmo. Caralho. Oi todo mundo, né tiozinho? Cadê você? Está carregando? Está carregando? Não, só para você falar. Hoje é quartinho novo, né? Aí sim. Que faz merece. Tá fortinho, né? Que faz merece. Aí sim. Deixa eu mostrar aqui o seu quartinho aqui, ó. É o quartinho do tiozinho. E quietezo, ó. Banheirinho. Eu imaginei. Eu imaginei. Eu imaginei. Vem o igão aí. Eu imaginei. É. 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 Já vou te ajudar aí tiozinho. Só vou acabar aqui. Uma filmagem aqui. Uma filmagem aqui. Já vou. Já vou te ajudar aí. Vou mostrar lá em cima como é que está ficando. Está deixando as coisas lá, né? Aí mano. O mais importante está aqui já. A primeira coisa que eu pedi para ele trazer. Eita que eu não vejo a hora, viu? Obrigado, mano. Mais uma vez, viu? Você tem mandado para mim. Veja a hora. Aqui é. Um pouco a gente vai montar a cama aqui. As coisas tudo, né? Tá, né? Vou guardar. Dá trabalho, gente. Não é fácil, não. Mas é gostoso, né? Depois no final tudo dá certo. Nós não fizemos o vídeo da semana passada por causa disso, que a gente estava correndo atrás de documentação, de tudo e... Não deu tempo da gente fazer nada. Mas a partir de agora a gente vai fazer os videozinhos em domingo para vocês. Tá bom, gente? Gente, voltando aqui para finalizar o nosso vídeo depois de dois dias. Começamos o vídeo na segunda. Hoje é quarta-feira. Gente, vocês não imaginam a correria. Mas enfim, já estamos na casa nova. Graças a Deus. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. deixar aquele like para a gente, para a gente ficar mais contente, tá? E é isso, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.